E aí galera, beleza? Aqui eu sou o Faye, que bom? Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui no Hypixel E dessa vez eu vim trazer aí pra vocês minha primeira partida aqui de Bad Wars no Hypixel, né? Na verdade esse título aí é meio clickbait, vai, vamos falar bem a verdade, esse título é meio clickbait Porque na verdade eu já joguei umas partidas aqui, mas eu nunca tinha parado pra realmente jogar, tá ligado? E dependendo do feed desse vídeo pode ser que eu grave mais Bad Wars Então por isso que eu vou colocar aqui como primeiro, que vai ser o primeiro que eu realmente vou gravar aí pra vocês bonitinho e tal E tentar entender um pouco desse Bad Wars Já tem até alguns vídeos aqui no canal mesmo, de eu jogando Bad Wars daqui Se eu não me engano tem um vídeo que eu jogo com alguns outros Youtubers É meio que um x1 entre Youtubers Tem mais algumas vezes que eu joguei, talvez em live, eu já devo ter jogado alguma vez também Mas vai, as daqui é a primeira, as outras não contavam, as outras eu era café com leite Agora eu sou VIP, mano, agora eu tenho que representar a minha tag E eu tenho que jogar bem o Bad Wars daqui Então deixa muito like aí, porque se vocês gostarem eu vou trazer mais vídeos de Bad Wars aqui no canal, tá? E deixa like também, porque senão o Youtube não te notifica dos meus vídeos Então bora lá tentar, sei lá Vai, vamos colocar 1k e meio de like aí, 1500, quero ver se a gente consegue, vai Enfim, vamos pra nossa primeira partida solo aqui Primeira partida que eu vou tentar jogar de verdade E eu entrei aqui, eu já tinha umas caixas, uns bagulho pra abrir, ó Tanto que tem ali o bichinho, como é que é? O vendedor ali é uma skin de dragão, tá ligado? Modo da hora Enfim, vamos lá, vamos comparar aqui já nossas paradas Eu sei pouquinho, pouquinho mesmo aqui do Bad Wars, tá ligado? Eu não sei se tem algum item muito bom, algum item muito ruim que não é pra usar Que eu vou acabar usando Então, peço que vocês comentem aí também o que eu tô fazendo de certo e o que eu tô fazendo de errado, mano Beleza Ah não, eu caí, sou muito burro Tá, beleza Eu caí aí, eu sou muito burro, mano Eu não tô falando, eu não sei jogar aqui direito Eu não sei jogar, na verdade, nenhum Bad Wars direito, né? Vamos começar por aí que eu não sou jogador de Bad Wars Sou jogador de Sky Wars Com muito orgulho Ah, eu tô sem exit lag Nossa 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 Ai Vamos colocar aí as pãs aqui Beleza, já foi de base Nice Vamos voltar aqui E comprar mais bloco Eu não sei porque serve isso daqui não, na verdade É só pra dar essa explosãozinha aí Tá Talvez eu perca esse daqui Talvez não, né? Talvez também não Mas é bem provável aí que eu perca Porque, né? Eu sou ruim ainda nesse Bad Wars Eu sou ruim em todos, né? Como eu já falei Mas esse daqui em específico Eu joguei pouquíssimo Mas, ó Tá vendo como eu lembro de verdade das paradas? Porque, ó Eu lembro que eu já joguei aqui Esse mapa, inclusive Se eu não me engano, no vídeo que eu citei no início aí Que eu falei que era um x1 entre os youtubers Se eu não me engano, foi nesse mapa aqui, inclusive Então, aí, ó Vocês estão vendo que Eu faço clickbait, mas pelo menos eu admito que é clickbait Eu não sou igual os caras que fazem clickbait e falam que não é Enfim É... Vamos que vamos Vamos que vamos Eu não posso morrer agora Que eu tô com muita esmeralda Ai Nossa, meu irmão Combadinho Combadinho, meu irmão Tá, vamos voltar pra nossa ilha Tá, agora a gente já tem a proteção de Obsidian, né? Que é a única coisa que importa no Bad Wars é isso Que eu saiba, pelo menos Eu não sei se tem coisa mais importante Do que a proteção de Bad Wars De Bad Wars De Bad Rock De Bad Rock não Que que eu tô falando, meu Deus Tá vendo como eu não sei jogar o bagulho? Eu não sei nem qual que é o nome dos blocos que tem aqui Aqui, ó, mano Obsidian Isso, sou fake E aí, animal Deixa eu comprar aqui Picareta e Machado Acho que Picareta tem que ser o melhorzinho O Machado de Madeira tá ótimo já, né? Eu acho que tá, mano Enfim Ah, tem a minha primeira vez aí Que eu tô jogando Bad Wars Com o meu Model O Tá, então vai Pode ser a primeira vez De eu jogando com o Model O, vai Que é o meu mouse novo Pra você que não viu o vídeo Acho que saiu ontem aí Um vídeo De eu De eu abrindo e fazendo Um mini reviewzinho aí Do mouse Então Tá ligado, né? Dá uma passada lá E já deixa o likezão Tá, mano Quanto que eu preciso pra comprar A última Picareta? Ah, é 6 ouro, véi Cê tá maluco Tá, depois eu compro Tenho aí mais 3, véi Será que os caras tão bolados? Será que os caras tão bem? Ó, já gerou mais esmeralda aqui no meio, véi Significa que não veio ninguém pra cá Nossa, e eu tô com a espada de madeira ainda Nossa, que zé orelha Sou fake zé orelha Como é possível? Nossa senhora, meu irmão Tá, aquele vermelho tá muito pistola Eu vou pra ilha dele, se pá Será, véi? Eu acho que sim, hein Eu sou qual? Eu sou o... Ah, eu sou esse azul Estranho aí Eu vou pro... Pro vermelho, véi Cadê o vermelho? Mano, esse vermelho aí Tá ligado? É aqui a cama dele? Não, não é aqui Esse cara ali tá destruindo todo mundo, truta O que que tá acontecendo? O cara tá indo de ilha em ilha Só acabando com o pessoal Ah, aquela ali é a cama dele Beleza Vou conseguir destruir aqui a caminha dele Ui Ui, mas foi it Ui, ui, ui Tá, beleza Será que eu consigo fazer isso daqui? Será que dá tempo? De eu me jogar Aí eu vou spawnar lá perto da minha ilha, né Quer dizer, eu vou spawnar na minha ilha Ah lá, o cara já tava indo pra minha ilha Ah, moleque Aqui você não me pega não, rapaz Nossa, o pior é que eu comprei a espada Antes de vir pra ilha Ui Combadinho GG Acabou? É minha, mano Ah, pelo amor de Deus, velho Será que esse vídeo ficou bom? Eu não sei É, enfim Eu acho que esse foi o vídeo Mano, foi muito rápido Foi não? Ou é o tempo normal de uma partida de Bad Wars isso? Tá, eu achei que foi meio muito rápido Então nós vai de novo aí E vamos lá então, velho Eu sou o único VIP Ai, meu Deus Que estranho, velho Sempre tem tipo 300 VIPs e tipo 2, 3 caras que não tem VIP, tá ligado? Hypixel é assim, gurizada Só VIP joga no Hypixel E beleza Vamos que vamos aí então Pra nossa segunda partida Eita, agora o bicho tá olhando pra trás, velho Que que é isso? Eu não sei se eu tô fazendo alguma coisa de errado Se tem tipo uma ordem mais fácil de fazer as coisas Eu vejo alguns vídeos de Bad Wars É... gringos E... eu vi que uma das paradas que eles recomendam É você não ir pro diamante, tá ligado? Você ir direto pro meio E aí depois... Não! Não dá pra falar enquanto faz ponte, tio Enfim, eles falam que é melhor Porque daí você não fica com nenhuma ponte Meio que pro meio Ah, velho Olha o KNOCKBACK que eu tomo no Hypixel, bicho Esse KNOCKBACK aqui é impressionante, velho Olha isso Pode ser porque eu tô sem exit lag também, velho Geralmente meu KNOCKBACK não é assim agora Era assim quando eu comecei a jogar Aí depois eu comecei a usar exit lag E deu uma baita melhorada Agora piorou de novo Deve ser porque eu tô sem exit lag, né, mano? Só pode Beleza Ui Que? 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 Que que tá acontecendo? Beleza, eu destruí a cama do cara What? Que que tá acontecendo? Bugou foi tudo Ih, agora ele tá com armadura, hein? Oh, que medo GG Foi com armadura e tudo Boa Tá, mano, esse meio aí já deve tá tomado Já deve ter uma galera ali Eu já comprei aqui minha armadurinha Só pra não ficar muito pra trás, né? Eu só não tenho diamante, velho Eu não me preocupei com diamante Porque eu vim direto pra cá, velho É, não sei se foi uma boa estratégia essa De vir direto pra cá Mas, enfim Eu vi que aquele cara ali tá Acabou de sair da ilha dele, hein? Aquele cara ali pode ser um alvo pra mim Tá, na real ninguém veio pro meio, velho Lol Mano, é muito estranho jogar aqui, velho Porque se fosse no Brasil Já ia ter cara Mano, aqui no meio Já ia ter cara destruindo minha ilha Eu não sei se os caras aqui do Hypixel São meio lerdinho Ou se eu tô acostumado com os BR Que joga ruxando igual os Noia Pode ser os dois, inclusive Mas, enfim Vamos já descer aqui E já vou voltar pra minha ilha, tio Deixa eu ver Ali é minha ilha, né? Dá até pra eu cortar caminho aqui, ó Não quero demorar Eu saio pulando mesmo Vamos comprar aqui Mesma estratégia Mesma estratégia, moleque Eu não sei se tem alguma estratégia melhor Comentem aí, velho Por favor, deixa bastante comentário nesse vídeo Porque esse vídeo aqui eu vou ler todos Quer dizer, eu sempre leio todos A galera às vezes comenta achando que eu não vou ler, tá ligado? Mano, eu leio literalmente tudo Eu só não fico... Eu só não respondo todos Porque senão... Você é louco, ia demorar horas Mas eu vejo todos, mano Todos, todos Tem alguns vídeos específicos que eu até dou like, tá ligado? Em todos os comentários que eu mesmo li E aí eu já sei quais que eu li e quais que eu não li, tá ligado? Fica mais fácil pra mim ver Mas sério, galera Eu vejo todos os comentários Então comentem aí pra me ajudar, por favor Mano, eu precisava de... De minério pra comprar picareta e machado Mas não vem, velho Minério Ah, e eu também sou burro, né? Eu vou na parede daquele branco, velho Vou estourar aquele branco, fi Agora Ih Ih What the fuck? What? O cara moscando, tio Beleza GG, mano Valeu Nice Vamos pra próximas Tem o cinza e o verde Eu vi que esse cinza tava rushando dali Ali é a cama do verde Por sinal, né, mano? Beleza Os caras tão fightando ali Eu vou aproveitar Na verdade Pera aí O cara foi morto, tá... O cinza tá onde, hein? O cinza é da onde? Eu só não quero que eles venham me destruir, tá ligado? Que se vier, vai tomar Pô, eu tô esquecendo de ver ali o chat Tem uma galera mandando pedido de amizade Eu tô aceitando alguns, galera Não dá pra aceitar todos também Eu tô aceitando uma galera que vem trocar ideia mesmo, tá ligado? Não só adicionar por adicionar Ou que fica me chamando pra PVP, tá ligado? É o famoso cara que vai e me adiciona Só pra, tipo, falar Oi, eu sou amigo do seu fake Não, cara Que isso, mano? Não é pra se achar, não Não é pra fazer essas coisas aí, não, mano É só pra jogar de boa aí Enfim Tem um cara ali, véi O cinza Ah, o cinza tá ali Beleza, ele tá vindo Cara, com essa espada aí Você não consegue fazer nada, amigo Me desculpa, mas esse daí foi vergonhoso pro senhor Vamos ver se a gente acha o cinza, véi Ali Boa Olha lá, ele vai passar Valeu Ué Ah, tá Achei que ele tava sem cama já Olha lá, o cara Ele ficou ali paradão, perdidaço Tá, ele vai pra minha ilha, né? Então Vou de base aqui E bora finalizar logo Esse maluco, véi Esse cara crazy das ideias E o cara tá chapolim colorado das ideias, véi Isso Isso, não Chegou perto De fazer nada Boa O cara correu Corre, amigo Corre, amigo Corre, amiguinho Ai Ih 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 Foi comprar Foi comprar, mano Sério Eu tava vindo atrás de ti Você foi comprar Você acha que eu sou tão ruim assim pra não te matar Enfim, galera Agora sim Essas foram minhas primeiras partidas Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like aí Pra apoiar esse tipo de vídeo, né, mano Bad Warzinho Eu trago pouquíssimo Então Se vocês gostaram É nóis Eu vou trazer mais E é isso Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo E tchau Tchau